O sistema solar talvez mude de galáxia. Andrômeda, a maior galáxia da nossa vizinhança, está se aproximando da gente a uma velocidade de 400 mil km por hora. A colisão é inevitável e o motivo é a coisa mais natural do mundo, a gravidade. Daqui a aproximadamente 4 bilhões de anos, Andrômeda vai ter percorrido a distância que separa da Via Láctea e no ponto de encontro, as duas vão se atravessar. E é aqui que a Terra e o Sol correm um certo risco. Não de batermos de frente com outra estrela, isso é muito improvável, mas de acabarmos sendo expulsos da nossa própria galáxia e indo parar na vizinha. Estima-se que a chance do Sol ir parar em Andrômeda e consequentemente a gente acabar indo junto seja de 2.7%. Assim, veríamos no céu Andrômeda ficando gigante, se sobrepondo e se misturando com a Via Láctea e depois, do outro lado, a Via Láctea diminuindo de tamanho conforme se afasta pra depois se aproximar novamente e virar em uma coisa só. Ah, mas antes disso, o Sol não vai engolir a Terra? As duas coisas acontecerão ao mesmo tempo, até porque duram milhões e bilhões de anos. Então é por isso que... E aí